Uma ganta boa e boa, são uma hora de distância E eu prefiro um avião, para lá ir mais amiguita Se venho fora, eu vou comendo Mas não demora, eu vou comendo Se eu vou embora, eu vou comendo para te ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10